Começando com mais um vídeo Estou indo para mais uma tarde de trabalho Quinta-feira, feriado Vou trabalhar hoje e vou folgar amanhã Trocar um dia pelo outro Para mim é melhor que eu folgo três dias Dá para aproveitar bem o final de semana No sábado dar um passeio Sábado a gente vai sair dar um passeio Conhecer a van de Itapitininga Vou parar no posto de combustível Abastecer daqui a pouco O pessoal que trabalha na roça Chegando também do trabalho Trabalhei alguns anos No corte da cana É um serviço onde a gente encontra muitas pessoas boas Gostei de trabalhar Apesar de ser um serviço um pouco puxado Daqui a pouco chega no posto de combustível Para abastecer Hoje a maioria do pessoal está em folgas Acho que é poucos lugares que colocam os dias assim para trabalhar As lojas fecham todas Somente ficam os mercados abertos Vou encostar ali no posto de combustível agora Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like Está passando aí um caminhão com frangos Vai indo lá para o abatedouro Deixa eu encostar aqui Bom, vou colocar 70 de gasolina Então é isso Acabei de abastecer aqui Um pouco de combustível Vou pegar a rodovia agora Aguardar esse caminhão fazer a manobra ali Caminhão de ração Um pouco de combustível Está uma bela tarde de quinta-feira Céu bem claro Então é isso Vou encerrar mais um vídeo No sábado vou estar Saindo de passeio Aproveitar também E gravar mais algumas coisas Conhecer a loja da Havan Por enquanto é isso Até o próximo Fui E aí E aí